Quando Eu Me Pergunto O Astronauta, ao menos, porque brilha mais bonito o amor O Astronauta, ao menos, viu que a Terra é toda azul no amor Isso é bom saber, porque é bom morar no azul no amor Mas você, sei lá, você é uma mulher Sim, você é linda porque é Sim, você é linda porque é É linda porque é Quando Eu Me Pergunto Se você existe mesmo o amor Entro logo em órbita no espaço De mim mesmo o amor Será que por acaso A flor sabe que é flor e a estrela Vênus Sabe, ao menos, porque brilha mais bonito o amor O Astronauta, ao menos, viu que a Terra é toda azul no amor Isso é bom saber, porque é bom morar no azul no amor Mas você, sei lá, você é uma mulher Sim, você é linda porque é Sim, você é linda porque é Você é linda porque é É linda porque é Você é linda, é É linda porque é É linda porque é Você é linda Bom, bom É linda porque é Eu acho Helen Bom, bom Bem Bom Bom